Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a misteriosa reaparição do Daniel Fraga. Na verdade, ninguém sabe se é ele, né? O cara tem um nome aqui no LinkedIn de Bernard Fraga. Olha que coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Etchola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, eu sei que esse meu canal é um canal para libertários. Então, todo mundo que é libertário no Brasil sabe quem é Daniel Fraga, né? O grande herói libertário brasileiro que bateu de frente com a justiça aqui no Brasil, ganhou dinheiro pra caramba com Bitcoin, porque ele comprou Bitcoin, meu amigo. Olha aqui, tem até o pessoal comentando aqui, ó. Aqui, ó. Mensagem do Daniel Fraga há oito anos atrás. Sim, hoje o Bitcoin está sendo cotado a 13 dólares. Volte aqui no futuro para eu rir da sua cara. Vamos entender quem que é Daniel Fraga? Porque pode ser que muita gente do meu público não saiba quem é Daniel Fraga, né, ultimamente. Então é importante entender quem é essa pessoa, né? Esse daqui é o canal do Daniel Fraga. O Daniel Fraga foi um dos primeiros libertários aqui no Brasil. Ele mora, se não me engano, morava, se não me engano, em São José do Rio Preto, ali em São Paulo. E ele fazia vídeos sobre Bitcoin. Você pode ver os vídeos dele aqui. Vídeos sobre libertarianismo, sobre Bitcoin, sobre briga contra o Estado e coisa e tal. Os vídeos dele todos aqui. Nove anos de idade, nove anos de idade, dez anos de idade. Ou seja, ele tinha o canal dele em 2013, 2014, naquela época que era tudo mato aqui no Brasil, né? Ele foi o primeiro libertário aqui no Brasil. E justamente, olha só, né, falando sobre a justiça ser prostituída no Brasil e coisa e tal. Para você ver como é que a coisa, na verdade, né, ele já tinha esse discurso muito antes de nós libertários aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, ele arrumou confusão com uma política aqui do Rio de Janeiro. Uma deputada muito conhecida aqui do Rio. Ele começou a fazer vídeos criticando muito ela, né? E daí, em determinado momento, ele entrou na justiça contra ele, exigindo retratação, calúnia, difamação. Aquela coisa toda que vocês sabem que esse pessoal da esquerda adora, né? E daí, o que aconteceu nesse caso? Ele se negou a responder o negócio, só que não reconhecia a justiça brasileira como uma justiça válida para responder esse processo. E esse caso de calúnia, injúria e difamação, é uma coisa que eu não queria dar nada para ele. Mas ele se recusou a receber os oficiais de justiça que foram notificar ele, né? Esse vídeo aqui é um vídeo de 18 de março de 2015, né? Vamos ver o vídeo do Daniel Fraga, que é um vídeo histórico esse daqui, né? Aqui pra quê? Não, não. Tudo bom, nada. Tudo bom, nada. É intimação, ô Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? É, grava quem? Ué, não é a polícia civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel, tá ligado. Ué, mas grava quando quer. E agora tá reclamando o quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? É só uma intimação. Ô Daniel, é só uma intimação pra você? Não, a intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai recebendo, mas... Não, eu não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai receber bem, tira nota pro juízo. Ué, manda pro juízo, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia? Uma máfia estatal? Pra ficar coragindo pessoas pacíficas? Coragindo quem aqui? Vocês, ué. Eu não me sinto que eu não coragindo com esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Eu coragindo com esse negócio ligado na minha cara. E mostro sim. Que merda o quê, cara? Tô na minha casa. Você pode colocar isso aí. Olha aqui, ó. Tô na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha tá limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha é limpa, cara? Ficha é segundo o quê? O Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? De onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? Pois é. Daniel Fraga, pra vocês verem quem era Daniel Fraga. Isso aqui a gente tá falando de 2015, meu amigo. Há muito 10 anos atrás, né? O cara, um herói, né? E aí, o que aconteceu? Como essa ação foi crescendo, né? É lógico, ele começou a ficar preocupado de que o Estado iria tirar dinheiro das contas bancárias dele, né? O que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha, vendeu tudo, pegou todo o patrimônio dele e comprou em Bitcoin. A 13 reais o Bitcoin. Lá atrás, segundo dizem algumas pessoas, eu não sei, né? Mas, segundo dizem algumas pessoas, ele teria comprado mais de 500 Bitcoins naquela época, né? Bitcoin a 13 reais. Pô, você vendeu suas coisas tudo, vendeu carro, vendeu tudo pra não ser alvo da justiça estatal. Comprou tudo em Bitcoin e pronto. Beleza, né? O juiz não conseguiu tomar os Bitcoins dele. Não tem como tomar Bitcoin, no final das contas, se tiver numa carteira direitinho. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, eu imagino que devido à desobediência judicial, o juiz deu ordem de prisão por desobediência. Uma dessas papagaiadas dessas. O que o Daniel Fraga fez? Sumiu do mundo. Ninguém nunca mais viu o Daniel Fraga, né? Então, tá aqui. O Daniel Fraga tem os vídeos dele, tá no YouTube ainda os vídeos dele, coisa e tal. E daí, ele fazendo justamente, falando sobre, né? Os vídeos dele são sobre libertarianismo. Muitas das ideias que eu também falo nos meus vídeos e coisa e tal. E daí, aqui ó, lavagem de dinheiro, crime sem vítima. Eu fiz hoje um vídeo sobre a Deolane falando que lavagem de dinheiro é um crime sem vítima. Não tem dinheiro, né? Que negócio seja de lavagem de dinheiro? Só no contexto estatal que existe esse tipo de coisa, né? Enfim, o Daniel Fraga sumiu do mundo e ninguém sabe onde é que tá o Daniel Fraga, né? E sempre teve essa questão. Será que o cara morreu? Será que ele foi apagado por alguém? Você viu que o policial estava meio chateado com ele, né? Sei lá, vai que acontece alguma coisa, né? Enfim, mas segundo a gente já teve informação de pessoas próximas a ele, ele estava bem. E estava no Brasil ainda, mas tinha decidido se afastar de tudo, né? De novo, o cara com um monte de dinheiro, por que não, né? Por que não se afastar de tudo? Para que ele vai ficar botando a cara no YouTube, se arriscando, né? Sendo que já está milionário e coisa e tal. Bom, aí o que acontece no final das contas? Isso aqui é tudo vídeo de Bitcoin, aqui ó. Há 10 anos atrás, na época que o Bitcoin custava 10 reais, 13 reais, 14 reais um Bitcoin. E ele fazendo vídeo de Bitcoin, né? E o pessoal que comprou Bitcoin naquela época se deu muito bem. Inclusive ele que comprou todo o patrimônio dele em Bitcoin naquela época, né? Aqui ó, como não pagar CPMF, né? Falando justamente sobre Bitcoin, né? Alternativa a CPMF que na época existia, depois a CPMF deixou de existir também. Enfim, e aí o que acontece? Sempre teve essa procura para achar o Daniel Fraga e nunca conseguiram encontrar o cara. O cara realmente sumiu no mundo, né? Eu não acredito que ele esteja no Brasil, tá? Porque aqui no Brasil seria muito complicado para ele fugir totalmente da justiça, né? Sempre tem o risco de algum policial ou algum vizinho denunciar. Vizinho, meu amigo, é uma praga, né? Então eu sempre achei que o cara saiu. Teve uma época que o pessoal falou que ele estaria na Argentina, que ele teria fugido para a Argentina. Não sei, né? Aí agora saiu essa informação aqui, ó. Que o pessoal achou um perfil no LinkedIn, né? O LinkedIn é um perfil de coisa de emprego e coisa e tal. E seria um rapaz chamado... Deixa eu tirar a minha cabeça daqui para ficar fácil de vocês verem. Um rapaz chamado Bernard Fraga. Um chefe desenvolvedor de software sênior na KPMG da Suíça, que mora em Berne, né? Na Suíça. E o pessoal olhou para a cara desse cara e parece muito, né? Fraga é um sobrenome brasileiro. Bom, pode ser português também, mas enfim. É um sobrenome que seria comum. E se você pegar a imagem dele aqui, ó. Se você pegar aqui a... Aqui, ó. Compara a imagem do Bernard Fraga com o Daniel Fraga aqui. Realmente, assim, é muito parecido. É exatamente a pessoa? É difícil de dizer se é exatamente a pessoa. Mas que certamente poderia ser a mesma pessoa? Poderia. Tem que lembrar que o Daniel Fraga também está há 10 anos mais velho, né? Isso tudo aconteceu. Esses vídeos dele todos são há 10 anos atrás. Ele hoje em dia estaria 10 anos mais velho. Certamente estaria um pouco diferente do que é realmente o Daniel Fraga. Pode ser isso? Ele mudou lá para a Suíça e está trabalhando como engenheiro de software lá na KPMG. Olha só, o pessoal fala assim, pô, mas ele estava tão rico. Por que ele vai trabalhar de engenheiro de software numa empresa e coisa e tal? Mas a verdade é que, bom, o custo de vida na Suíça é caro, né? E você começar a gastar dinheiro que você tem guardado, daqui a pouco acaba, né? Então, é possível sim que ele tenha resolvido trabalhar na área de desenvolvimento de software. Aliás, ele trabalhava na área de tecnologia aqui no Brasil também. Então, é possível que ele tenha inventado um pseudônimo para ele e feito isso, né? O pessoal traz algumas dicas aqui também, olha só. Aqui, o Daniel Fraga foi o primeiro youtuber anarcocapitalista aqui do Brasil a criticar o Estado, leis, coisa e tal. Então, começou a falar sobre Bitcoin como comprar, vender e coisa e tal. Foi quando recebeu uma multa de um juiz de mil reais. Vendeu tudo que tinha e comprou Bitcoin. Quando teve suas contas abertas pela justiça, só deixou 20 reais. E a última aparição dele foi em São José do Rio Preto, gravando um OVNI. Depois sumiu completamente, né? Aí estão dizendo aqui que pesquisaram pelo Reddit, o LinkedIn dele, por conta de um usuário que fez uma entrevista para trabalhar na KPMG e, por acaso, reconheceu ele. O cara foi na KPMG para trabalhar na KPMG lá da Suíça e reconheceu o Daniel Fraga, né? E daí teria feito o exposer dele, né? O Daniel Fraga está multimilionário, 500 bitcoins faz a conta. Cada bitcoin hoje em dia é 300 mil reais. Então, 500 vezes isso, você faz a conta aí para você, né? Aqui, olha. E outra coisa, depois que ele foi descoberto, ele acabou desativando o perfil dessa empresa KPMG. Quando se procura, pesquisa no Google, as fotos estão com o nome do usuário Fraga22, né? Assim, não quer dizer nada. Está dizendo aqui que seria o usuário Fraga22 ali na coisa. Mas a verdade é que pode ser Bernard Fraga mesmo. A Fraga, né? Não é só o Daniel Fraga que tem o sobrenome Fraga no mundo, né? Então, é isso daí. A gente não sabe. Talvez tenhamos encontrado o Daniel Fraga lá na Suíça, trabalhando como engenheiro de software, né? Mas, de qualquer forma, o bacana é a história dele mesmo, que realmente é uma história inspiradora para o pessoal libertário, que mostra aquilo que eu falo para vocês. O mundo está caminhando para o libertarianismo. Você pode gostar do libertarianismo, pode gostar do anarcocapitalismo, ou pode não gostar. O que você não pode fazer é ignorar o fato de que o mundo está caminhando nesse sentido. Tome seus cuidados, preste atenção, aprenda sobre as coisas libertárias, aprenda como comprar Bitcoin, como vender Bitcoin. Aprenda a fazer essas coisas, por quê? Isso pode salvar a sua vida, pode te ajudar pra caramba, né? Então, Daniel Fraga, grande ídolo. Vocês sabem, eu sou agora embaixador da Coinex, então eu tenho um link de indicação da Coinex. A Coinex é uma grande corretora de criptomoedas que não tem aqui no Brasil, ela não está sujeita às leis brasileiras, ela não tem cooperação com a Receita Federal do Brasil, mas você consegue comprar através de compras de terceira pessoa, né? Terceira pessoa. Principalmente pela Simplex. A Simplex e a Mercúrio permitem que você faça compras de Bitcoin usando a Coinex. Então, se você quiser fazer isso, e eu aconselho a você, é o que eu falo pra você. O pessoal acha assim, não, mas o Daniel Fraga deu sorte que ele pegou o Bitcoin lá no início e coisa e tal. Meu amigo, quando o Daniel Fraga comprou o Bitcoin, já era R$13,00 um Bitcoin. Eu ouvi muita gente falando, não, mas já está muito caro? Ué, R$13,00? Vale mais do que o real? Como é que pode? Eu não sei o que lá. Hoje você fala, não, está R$300,00 um Bitcoin. Não está muito caro e coisa e tal. Não, meu amigo. Isso é questão de tempo. Ainda vai subir muito o Bitcoin. Não sei quando, tá? Não sei quando é que vai subir, mas vai subir em algum momento. Então, aproveita, conhece a coisa. Pelo menos conheça o Bitcoin. Entra lá, compra alguma coisinha. Não é pra você ganhar dinheiro, não. Compra pra você guardar uma coisinha, ver como é que funciona, como é que é a coisa. Esses casos todos aqui, você tem que fazer KYC, tem que comprar, tem que mostrar o rosto e coisa e tal. Mas lembra, todas essas empresas aqui são lá no estrangeiro. Então, o governo brasileiro não tem acesso a isso. Então, é KYC, isso é padrão no mundo todo, mas é pelo menos menos controlado com relação ao governo brasileiro, menos facilidade do governo ter. De qualquer forma, eu falo sempre pra vocês, jamais mantenha valores na corretora, tá? Se você tem cripto, corretora, você hoje é pra comprar, vender e coisa e tal, nunca pra deixar dinheiro na corretora, né? E aí, é muito simples o processo, depois que você fez sua conta, você vem aqui em buy crypto, pode ser peer-to-peer trade aqui, ou pode ser third-party trading, né? Eu prefiro essa de third-party, tá? Funcionou pra mim, eu comprei as coisas aqui. Aí, depois disso, você vai ter aqui em assets, quanto é que você tem de coisas aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui 195 dólares e eu vou comprar, vou comprar bitcoin isso daqui, vou trocar o SDT, vou pegar tudo que eu tenho em SDT e vou comprar em bitcoin e vou fazer a troca aqui e pronto, perfeito, troquei, agora eu tenho tudo em bitcoin. Agora, spot é o quanto você tem, digamos, em conta corrente, no momento ali, né? Porque aí você tem também outras coisas que você pode fazer aqui, fazer compra por margem, futuros, tem um monte de coisas que você pode fazer aqui também em criptomoedas, né? Então, essa é a história, você compra o SDT aqui no cripto, com third-party, compra sempre o SDT e lá você troca para coisa. Aqui dá para comprar bitcoin também, já dá para comprar direto bitcoin também, eu não sabia disso, nunca testei isso aqui, eu acabava entrando aqui no SDT, comprando o SDT e depois transformando em BTC, mas você pode já comprar em BTC aqui automaticamente, se você quiser experimentar, né? Então, se você quiser me ajudar, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que tem todo o processo para você entrar, você vai ser um usuário lá na CoinEx e vai me ajudar quando você entrar nisso daí, né? E não deixe de experimentar, é o que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o anarcocapitalismo, aqueles que forem na frente vão ser recompensados, vão ter vantagem. Quanto mais o pessoal resistir, quanto mais o pessoal confiar em Estado, lamento muito, pior vai ser a sua vida no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.